E olha só, a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado desempenha um papel crucial na prevenção de irregularidades, especialmente no que diz respeito a candidatos que não foram eleitos. Além disso, o TCE pode investigar possíveis abusos cometidos por candidatos derrotados, que ainda ocupam cargos ou têm influência, assegurando que a nova administração inicia suas atividades em um ambiente de integridade e transparência. Para saber mais sobre esse trabalho do TCE antes e como será após as eleições, a gente entrevista, conversa aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Kennedy Barros. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tracy. Bom dia, Piauiense. É um prazer estar aqui no seu programa e disposto aqui a lhe responder o que for possível. Maravilha. A gente agradece demais a sua participação. A gente precisa enfatizar que o pleito eleitoral, o carro-chefe, a lisura e a transparência, e existem muitos órgãos que atuam justamente para que isso aconteça. O Tribunal de Contas é um deles. Existe uma cultura, a gente até conversava aqui enquanto estávamos no nosso boletim da Record, a respeito de uma cultura que existe, não só em nível de Piauí, mas também nacional, de gestores que não são reeleitos e provocam uma série de situações antes de saírem ali daquela gestão. Esse é um ponto muito preocupante e que o TCE passa a trabalhar a partir desse momento já. Até antes, né? Exatamente. Veja bem. As eleições vão acontecer domingo e o tribunal já marcou para uma semana após, isso porque depois da eleição tem aquele período que se diz, é saque eleitoral. O mundo que disputa a eleição, logicamente, vai para um descanso, mas na semana seguinte o tribunal já implanta o processo das transições, porque a lei obriga que as transições devam ocorrer. O que é a transição? O gestor que vai chegar, ele tem que ter conhecimento da situação daquele município. É a questão orçamentária, a questão das políticas públicas e como ele vai tomar conhecimento? À medida que a equipe que está em contato com a que vai chegar passa essas informações. O que ocorre, e você falou bem, é que alguns gestores se recusam a fazer a transição e o tribunal impõe. Então o tribunal vai acompanhar e agir onde alguém, em algum município, esteja impedindo de que essa transição aconteça. É um fato obrigatório, porque isso pode gerar descontinuidade administrativa. E geralmente onde se nega a fazer a transição é porque está se implantando caos, criando pautas bombas, digamos assim, para que quando o outro chega, chega com muitos problemas e consequentemente fadado ao insucesso. Isso não é permitido, isso fere a lei e o tribunal vai agir com muito rigor. As transições vão acontecer e se Deus quiser, na mais perfeita tranquilidade. A gente pode falar de pleitos eleitorais passados? Isso já foi apurado, isso já foi identificado muitas vezes? O tribunal começou a fazer isso faz algum tempo. Antigamente essas transições não existiam. E foi exatamente por essa cultura estar implantada que o tribunal agiu para reformá-la. Então ainda existem gestores que tentam driblar a ação fiscalizadora do tribunal. Mas eu adianto que não serão bem sucedidos. Porque há as formas de você garantir essa transição. Uma delas é os bloqueios dos recursos. Ou seja, você a partir daquele momento só vai fazer pagamentos apresentando para que serão para que o tribunal homologue e consequentemente possa ocorrer com legalidade. Nós não estamos dizendo que isso é o desejável. Não, isso é para ser a exceção ou mesmo nem para existir. Agora, se o gestor se nega a fazer uma transição, se o tribunal enxerga nisso uma omissão dolosa, se o tribunal enxerga nisso uma ação no sentido de viabilizar a futura gestão, o tribunal vai agir com rigor. Vai comunicar ao Ministério Público para as devidas ações. Nesse caso, seja até afastamento do cargo. O tribunal pode agir com o Ministério Público junto à Justiça comum para o afastamento do cargo. O tribunal pode bloquear os recursos e só liberá-los à medida que seja indicado para que será o gasto. Ou seja, o gestor pede autorização. Um exemplo, é para pagar os servidores. X apresenta a folha, apresenta os dados e o tribunal libera dizendo à instituição financeira que é exatamente para aquele fim e só para aquele fim. Ou seja, acontece um controle maior dos gastos. Essa hora é um rigor total porque se trata de alguém que pode estar causando uma situação de inviabilização do município para a futura gestão. Repito, isso não é a regra. Isso tem reduzido. A gente nota que o número cada vez é menor. Há hoje uma consciência de que ela é necessária, que é uma imposição legal. Mas, ainda, nas últimas eleições, ainda ocorreu gente querendo burlar e não fazer essa transição. E nós já estamos antenados e seguramente acompanhando para garantir que elas ocorrerão. Presidente, a gente vê na segurança estratégias que são até tradicionais para certas regiões. Regiões que já têm um currículo, digamos assim, de violência. Falávamos disso agora há pouco. São ações que já são trabalhadas em todos os pleitos. Isso acontece quando se fala também desses municípios que não atendem a esse processo de transição. Existe também essa reincidência. Que região isso é mais comum acontecer? Não, não tem assim região específica. Isso é muito de município para município e de gestão para gestão. Acontece caso de um município que dava muito trabalho nesse sentido, entra um sucessor que aconteceu exatamente o contrário. Não é uma prática comum nem específica de um município. Ela vai alternando à medida que muda o mundo dos gestores. Daí se dizer que o tribunal instala, o tribunal notifica os gestores para que aponte quem são os representantes das duas equipes. A que está e a que está saindo. E canal aberto com quem está entrando. Para que ele comunique, que é aí onde você age com mais rigor, é quando você toma conhecimento que está havendo rejeição a implantar essa transição. Então, o tribunal dá a regra geral, o tribunal impõe as condições e o tribunal fica aberto para aqueles que estão se sentindo prejudicados comunicarem o fato ao tribunal e assim ele possa agir e garantir que ela ocorra e ocorra como manda a lei. Presidente, a população é bem-vinda a fazer parte desse processo também? Sim. Tudo que o tribunal faz hoje é direcionada para o cidadão. Porque o cidadão é quem banca a sociedade. Ela paga impostos caros e ela tem um objetivo a pagar esses impostos. Ela quer que esses impostos voltem e voltem em serviço de qualidade. Então, o tribunal tem, inclusive, uma escola de contas que foi criada para um único fim. A escola qualifica os servidores do próprio tribunal, ela qualifica os bons gestores. Ou seja, através da escola, o tribunal pode oferecer cursos de treinamento para as equipes, inclusive as que estão entrando, e vai fazer esse curso no começo de janeiro. Assim que toma posse os gestores, o tribunal faz um grande encontro qualificando esses gestores. O que é uma prestação de conta, como ela deve ser feita, o que não pode deixar de ser feito. Então, esta é uma preocupação da escola. E o terceiro foco da escola é formar cidadãos. Você encontra muita gente que quer fiscalizar, mas às vezes não tem o conhecimento para tal. Então, essa pessoa que quer, o tribunal treina para que possa acompanhar a licitação, contratação, acompanhamento de obras, situações relacionadas a recursos humanos. Ou seja, tudo no sentido de garantir a participação popular e, sobretudo, sendo um parceiro do tribunal. Você tem uma ideia? No ano passado e neste ano, 18 meses, eu me refiro da minha gestão, de janeiro a junho deste ano, o tribunal realizou 14 encontros regionais. Ou seja, o tribunal se desloca aos mais longínquos encontros, preparando, treinando, levando técnico e, consequentemente, prestando uma consultoria de qualidade e gratuita para que os gestores possam usar em benefício daquele município e para que a população possa acompanhar. Nunca foi tão fácil o cidadão acompanhar as ações do tribunal. Nós temos, por exemplo, eu cito muito isso nas entrevistas por onde passo, nós temos três ferramentas que é do seu computador. Eu linko ali o site do tribunal e vou me deparar com um site só relacionado a licitações. Todas as licitações ocorrendo, é que ocorrem no Estado e nos municípios, ali está. O gestor que não informa as licitações que vai fazer no portal, o tribunal já parte do princípio que aquela licitação é montada. É uma regra. Não montou, o tribunal parte do princípio que ela é montada. E aí você que está ali no seu município pode perfeitamente ver aqui, olha, hoje está abarcada uma licitação para, por exemplo, a construção de unidade escolar. Você pode ir lá, a licitação, agindo como agente do tribunal. Chega lá, você constata que não tem equipe reunida. E já aconteceu isso, muitas vezes. Uma câmara de celular, que hoje é muito utilizada, naquele mesmo site, naquele mesmo site do tribunal, num link chamado ouvidoria, você resiste ao ocorrido, o tribunal toma conhecimento imediato, daquela mesma hora ela já é suspensa, porque é uma licitação que está marcada para aquele horário. E a comissão sequer está reunida, claro que aí é um indício forte de montagem. Aí você me pergunta, sim, mas aí é na licitação. E, por exemplo, quando é uma obra que a licitação foi transparente, passou, já está contratada, como é o que eu posso fiscalizar? Do mesmo jeito. Tem um link lá, o Obras Web, onde todas as obras têm que constar ali o cronograma físico e financeiro. Qual é o exemplo de anomalia? Eu tenho uma obra que já foi paga, por exemplo, digamos que são cinco parcelas, foi paga três e ela ainda está no alicerce. É para estar do teto e ela ainda está no alicerce. O que é que acontece? Comunica ao tribunal, pode ser uma fio baixa, pode ser só a informação, pode fazer anônima, às vezes a pessoa com medo de se retaliar, ela pode ligar para a ouvidoria, a ouvidoria tomateu, aterro e mantém o sigilo para aquela pessoa que se sente com risco de ser abeaçada, prejudicada, não aparecer. E o que é que o tribunal faz? Bloqueia a conta, dá um prazo ao gestor e dá um prazo ao construtor para botar cronograma físico e financeiro na mesma altura. Eu lhe pergunto, isto acontecendo, nós podemos falar em obras inacabadas? Olha que quando o tribunal inverteu isso, num passado não tão distante, a gente devia falar, obra do HUT se arrasta por não sei quanto tempo, obra da ponte da amizade se arrasta por não sei quanto tempo. Olha que a história, obra inacabada, a gente não devia falar mais com a frequência que via. Ainda acontece? Sim, mas com inserção das inserções e com o tribunal já agindo e mandando botar cronograma físico e financeiro. Todas essas informações são registradas no processo de prestação de contas e quando o julgamento influenciarão no julgamento delas, ou seja, para reprovar uma conta onde o gestor pode ter que denizar o dano, se tornar inelegível porque vira ficha suja, se atestar crimes, vai ser encaminhado para o Ministério Público para que ele possa responder por isso e aí já se fala em pena privativa de liberdade, é o seu direito de vir. É o que o tribunal quer? Não. O tribunal acompanha a política pública, é a melhor função dada pela Constituição de 88, ele quer que ela ocorra. Agora, quando ela não ocorre, o tribunal comunica os fatos, o tribunal está agindo agora com o comitante, em tempo real. Maravilha, né? Quanta transparência para o nosso telespectador que acompanha, eu fico muito feliz com essa conversa, porque estamos num momento muito crítico, muito oportuno, que o cidadão tem que ter esse tipo de conhecimento, para que ele possa votar e para que ele possa depois acompanhar se o voto dele realmente valeu a pena e cobrar, usar essas instâncias para que ele possa cobrar e ter essa transparência e o retorno, não é isso, do que é investido quando se fala em imposto, né? Deem uma dúvida. Precisa retornar para o nosso cidadão. Pegando o gancho do que você está falando, o processo eleitoral, nós sempre comunicamos à população que o processo eleitoral cabe também fiscalização no tribunal. Vou dar um exemplo bem típico. Acontece, isso não é a regra, mas não é também que se possa garantir que não existe. Gestores pegam, por exemplo, caçambas, traçores da prefeitura e aproveitam os períodos fora do expediente de trabalho, botam para fazer açudes particulares, estradas particulares, para que angariar voto? É crime. É crime. Você está usando o recurso público para se promover eleitoralmente, fazendo despesa com o que não é coletivo. Não pode fazer nem com o público e nem com o privado. Com o privado é abuso para o econômico, compra de voto. E com o público é um aliciamento perigoso e pior ainda, porque é com recurso público. O que é que isso acontece? O tribunal não está em todos os municípios, mas os órgãos de controle hoje agem em rede. Todos os órgãos de controle agem em rede. E como é esse controle em rede? Receita Federal, INSS, que é Previdência, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, CGE, CGU, TCU, Justiça Federal, Justiça Comum, TR, Justiça do Trabalho, Ministérios Públicos nas suas mais variadas formas. Ou seja, na hora que o assunto constatado por um diz respeito ao outro, é de Previdência, já comunica a Previdência. É da Receita Federal, já comunica a Receita Federal. É recurso federal, já comunica a Justiça Federal e a Polícia Federal e ao TCU. É recurso que precisa ser levado para uma questão eleitoral. Encaminhamos para a Justiça Eleitoral. Tem uma informação que chega aqui do uso e devido de máquina. Acionamos na comarca o promotor de justiça, a polícia daquele lugar, tudo no sentido de fazer uma batida e, consequentemente, ver se pega o flagrante. Ou seja, há uma ação. Agora, em tudo isso, e você vê o tanto que sua entrevista é muito brilhante, as perguntas dirigidas, você falou como o cidadão entra. Ele entra decidindo. Porque quem é que sabe que está havendo um flagrante de compra de votos? Quem é que sabe que está havendo um flagrante de uso e devido de máquina? É a população. É a população. Então, se ela comunica, o tribunal pode de imediato agir. Agora, como é que um órgão pode adivinhar que está havendo uma situação dessa? Essa é uma situação que não é fácil. Não é. O crime eleitoral você detectar. Você precisa da ajuda da população. Pois é, a gente falando em crime eleitoral, ontem mesmo, já repercutimos aqui, a Polícia Federal esteve no estabelecimento aqui na Zona Sul, justamente, configurando, atestando que estava ali acontecendo alguma situação suspeita. E seguramente, porque uma informação precisa chegou para que pudesse monitorar. E até previamente. A Polícia Federal tem uma inteligência. As polícias, do modo geral, têm uma inteligência. O Tribunal de Contas e os diversos tribunais têm uma inteligência. A inteligência está antenada em captar esses movimentos anônimos. E quando ela tem a percepção de que um deles ocorre, o que é que ela faz? Ela cria a condição de poder flagrar essa situação delituosa. Maravilha. Muito enriquecedora essa entrevista. Infelizmente, eu tenho que finalizar aqui. Já fica o convite aí para a pós-eleição, a gente trabalhar outros assuntos envolvendo o Tribunal de Contas. Eu desejo ao senhor um excelente dia. Muito obrigada pelas informações. Um excelente voto também no domingo. Eu agradeço e digo que quando nós temos essa oportunidade, digo sempre que nós é quem devemos agradecer, porque é uma oportunidade do Tribunal se comunicar com a população. Eu digo muito isso. A imprensa, ela forma a opinião pública e ela informa. Então, ela é um grande parceiro do sistema de controle externo. Então, nós estamos lá com alegria, sempre recebendo a imprensa, sempre em contato com ela e a casa lá está de portas abertas. Deu o prazer de um dia ir ao tribunal, ver como funciona a escola de contas, como funciona o nosso controle interno, como funciona o plenário, como funciona o Ministério Público. Nós temos a maior alegria em receber. Será um prazer recebê-la. Aqui, se tem alguém para agradecer pela entrevista, é que essa vez somos nós. Obrigada. Fica aí mais uma temática para a nossa reportagem da semana, que é, que temos na sexta-feira, uma reportagem completa sobre a atuação do Tribunal de Contas. Muito obrigada, um excelente dia e até a próxima você de casa. Essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas, combinado?